Minha gente, um abraço grande para você que está sempre nos acompanhando. Estamos aqui na Mata, localidade de Rio Bonito. Do meu lado aqui, o meu amigo Paulo Roberto Pereira de Souza. E nós vamos falar para você sobre essa ponte aqui, que foi feita com a iniciativa da população. A prefeitura vê aqui, meio que dele, uma assessoria aqui nessa construção, mas um negócio que teve a iniciativa totalmente dos moradores aqui. E com o apoio também do vereador Fernando da Mata, que está aqui conosco também. E aí você consegue ver a estrutura ali bacana que foi feita? E seu Paulo, Paulo de Mano, como é conhecido, vai contar para a gente como é que foi isso. Como é que foi isso, Paulo? Conta para a gente. Nós já comecemos aí, o povo. Todo mundo pegou, tinha 17 homens carregando pedras, voltando ali, voltando, virando concreto. Aí com o cimento que a prefeitura deu, não mandou, não deu. Não foi suficiente? Não, eu comprei 40 sacos de cimento a Carlinhos, lá da Jacuba. É mesmo? Paguei, foi com o meu dinheiro também, foi com o dinheiro da população que deram. Então vocês fizeram também um rateio, uma vaquinha? Fizemos um rateio, arrumamos o dinheiro. E fizemos aí, está pronto agora. Tem quanto tempo que isso foi feito? Dois anos? Três anos? Um ano mais ou menos que foi feito. Paulo de Mano mora aqui desde 68, aqui em Mata. Morava bem no Rio de Janeiro e aí resolveu vir para a Mata, né? Literalmente vir para a Mata, né? E sempre foi um sofrimento isso aqui, né Paulo? Toda vida foi. Toda vida foi. A estrada era ali, ali era passagem, dali veio para aqui, encheu de pedra, daqui estourou tudo, agora foi para ali. Perfeito. E tomara que fique ali, né? Tomara. Depois dessa estrutura... Não, eu acredito que não leva não, porque ali ela está chumbada em cima da rocha de pedra. Perfeito. Está concretada desde baixo. E aí uma coisa importante que o Paulo está dizendo aqui, pessoal, a estrada era ali, depois vir para aqui, onde nós estamos aqui no meio da pedreira fazendo aqui a matéria, né? E agora está ali... Não é porque eles tiraram não, é porque a enxurrada levava e aí na hora de abrir eles abriam em outro lugar. E foi para o lugar mais fácil. Quem fazia mudança, eu estou com medo, daqui a pouco essa estrada para lá em Tomascapa, porque subiu no morro aqui, né? É, ela vai voltando, né? É isso, gente. Contando um pouco aqui da vida sofrida da galera do interior. Fernando, chega um pouquinho para lá. E o caiu aqui, quebrou o terno. Aí, Paulo está contando. Como é que foi a coordenação disso aqui, Fernando? Bem, Flávio, isso aqui eu fiz vários requerimentos lá para a Prefeitura, para a Secretaria de Obras. Muito mesmo. Desde que ela foi arrancada. Aí, eu que estou fazendo tanto e não tenho resposta. Você, como é do lugar, nasci e criado aqui, viu essa história toda acontecendo várias vezes, né? Da água chegar e levar. E sei do sofrimento de todo mundo aqui. Sem estrada aqui, não tem como se eu for ver muita produção que tem para cima. Aí, eu fazendo requerimento e não tenho resposta. Trouxe o Vale Secretário aqui e falava o que ia fazer, falava o que ia fazer. Até que, um belo dia, alguém lá tomou a iniciativa de começar a querer ajudar. Mas a gente já estava com o plano de começar a juntar o dinheiro da população aqui e fazer. A gente já estava quebrando pedra e tal. Aí, a Prefeitura viu o movimento e começou a nos ajudar. Eu entrei com a conta partida, a Prefeitura entrou com a dela. A população daqui entrou com a parte deles também, com a mão de obra, com o dinheiro. Então, foi aí que conseguimos fazer essa obra aí que você está vendo aí, ó. Que não sou tão cara, entendeu? Se fosse uma obra licitada, eu te digo que eu acho que não ia ser feito. Eu não esperei por isso, porque se fosse licitar uma obra dessa, hoje a gente estava sem passagens aí, ó. Aí, nós achamos melhor botar a mão no bolso e meter a mão na massa e fazer isso aí. Foi até eu mesmo, pedreiro disso aí. Eu, outro pedreiro, colega meu de Mazinho, ajudou aí. E o Zezé também, que ajudou muito aí. Meu Deus, pedreiro mais influente aí que teve dando ideias aí. E a ideia toda foi... De cada um, deu um pouquinho, né? Aqui, aqui é aquela ponte pessoal que eu postei algumas vezes a foto do carro passando no meio do... Exato. No meio do brejo, né? Você vai lembrar disso, né? Exatamente. Eu postei algumas vezes essa foto, inclusive mandada por moradores aqui, que me pediam ajuda para fazer algum tipo de postagem, de reportagem, para ver se a prefeitura se sensibilizava. E, na verdade, quem se sensibilizou foi a população. Exato. E o Fernando fez parte disso, na condição de vereador, de representante do lugar. E está aí a ponte, né? Ponte feita, resolvido esse problema. Agora fica na mão de Deus. Se Deus quiser deixar aí, se não tiver, vai arrancado de novo. E a gente vai ter que construir de novo. Não tem jeito, não pode parar. A grande, eu acho que a grande contribuição da prefeitura, né, diz um ditado que muito ajuda quem não atrapalha, certo, Paulo? Isso aí. E parece que foi mais ou menos o que a prefeitura fez, né? Pois isso aí. Deixou a galera tocar o barco sem trabalhar. Isso aí, tocou até o prefeito teve aí no dia que a gente estava terminando para agradecer a população que estava aí, Paulo estava presente aí, viu isso aí. Tem umas fotos também que vai sair dele aqui. Então vai... Foi bom. Foi bom que a população também se uniu e eles vão vendo que se não se unir, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente está vendo aqui um exemplo, pessoal, de como que a coisa deve acontecer. A sociedade, junto com o representante do poder legislativo do local, o vereador, que sempre é criticado, que não faz nada e tal, mas esse é o papel do vereador, né? É coordenar essas ações. E o município não, atrapalhando, né? Ou fazendo um pouquinho mais e tal. Mas a dinâmica é essa, né? Para a gente conseguir muitos objetivos aí, essa deve ser sempre a dinâmica. Vamos aqui mostrar mais detidamente para você que está nos acompanhando a estrutura aqui que foi montada. Olha aí, pessoal. Aqui. Que estrutura bacana, né? Que foi feita aqui. Mais ou menos quanto foi o custo aqui, Fernando? Eu acredito que chegou aí de 8 a 10 mil reais, por aí. 10 mil? De 8 a 10 mil. Foi botando horas de reto, sem que fosse botar tudo, né? E a prefeitura botou a reta do escavadeiro aqui, pra ajudar aqui no... Acho que todos os dias a reta da prefeitura esteve aqui. E aí facilitou bastante o trabalho aí, que nós estávamos batendo concreto lá em cima. E trazendo, ela já trazendo a cação e despejava aqui. Então a Secretaria de Obras foi fundamental nisso aí, que adiantou bastante o processo. E deu duas manilhas, e deu bastante material também. E o restante foi a população, eu e a galera do lugar que resolveu contra a prefeitura. E resolveu o problema. Bacana. Tá aí, minha gente. Registrando pra você que está sempre nos acompanhando, aqui uma reportagem falando sobre uma ação aqui da população, da prefeitura e do representante do local, como o vereador Fernando, né? E é essa dinâmica que a gente tem que exigir sempre. A gente reclama muito, a prefeitura não faz nada e por vezes nós também não fazemos, né? A gente está aqui contando essa história pra você que está nos acompanhando aí, nos prestigiando, né? É isso. Agradecer aqui ao Fernando pela conversa aqui conosco. E o nosso representante maior aqui, ó, Paulo de Mano. Esse é o cara, é o homem que manda aqui na área. Abraço, Paulo. Obrigado, meu irmão, pela sua... Por essa história aqui que você está ajudando a gente a contar. Fernando, sucesso. Eu que agradeço aí a divulgação disso aí, que isso possa acontecer também em outras comunidades, que a gente não consegue, eu sou um só, não consigo chegar em todas, mas a vontade é chegar em todas. Tem muita gente sofrendo aí por falta de passagem, uma pontezinha comum, só pra ele ter o direito de não molhar mais o pé e nem a roda do carro. Fernando falou aqui em 10 mil reais de custo, pessoal. Realmente é vergonhoso pro município não conseguir fazer uma ponte de 10 mil, né, cara? É isso. Mas com esse trio aí, prefeitura não atrapalhando, enviando aquilo que pode, população junto e o representante do legislativo, as coisas acontecem. É isso que eu sempre falo, né, galera? É que precisa acontecer. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a vocês todos. Obrigado. Valeu, gente. Tudo de bom. Vamos em frente. Obrigado.